Pandora, uma das luas de Calypso, habitat natural de Návia Blues, criaturas afáveis, mas com apetite extremamente voraz. Os Návia Blues, que viviam no Polo Norte de Pandora, alimentavam-se de fungos das florestas úmidas e faziam grandes jornadas em busca dos seus alimentos preferidos. Nesta comunidade, vivia o Návia Blues P-21. Ele era uma das criaturas mais curiosas e distraídas da sua espécie e não era raro perder-se enquanto procurava comida. P-21 adorava explorar novos lugares e, certo dia, encontrou uma ponte que nunca antes tinha visto. Do lado de lá, P-21 encontrou uma floresta, um tanto ou quanto diferente daquela a que estava habituado. As árvores eram majestosas e muito maiores que as da sua floresta. Aproximou-se de uma árvore, com umas luzes que pareciam pequeninas estrelas suspensas. A curiosa criatura não se deixou intimidar, até que... P-21 tinha tropeçado e caído, no que parecia um buraco sem fundo. A aterragem não tinha sido nada simpática e a pequena criatura ficou adorida por uns momentos, mas não tardou a olhar à sua volta. Oh não! P-21 rapidamente se apercebeu onde estava, no polo sul de Pandora. Há muitos milhares de anos que os Návia Blues estavam proibidos de lá ir. Dizia-se que as criaturas que lá habitavam eram seres maléficos. P-21 não viu a alternativa, a não ser procurar uma solução. Iria explorar aquilo que melhor sabia fazer. Bem, isso e comer, claro. Mas de repente, ele ouviu um barulho, que o fez olhar para cima rapidamente. Era um Navi Pink, uma das criaturas do polo sul de Pandora. Ora, ora, se não é um Navi Blue no polo sul, o que fazes tu por aqui? P-21 estava cheio de medo, mas não deixou que outra criatura reparasse. Bem, na verdade não sei. Aqui num buraco de uma árvore, quando é por mim, estava aqui. E deixa-me adivinhar, agora não sabes como voltar. Acertei? Típico de um Navi Blue, sempre distraídos. Anda comigo, eu vou ajudar-te. Ei! Nós não estamos sempre distraídos. E... Espera, ajudar? Tu não me vais fazer mal? O Navi Pink soltou-me a gargalhada. Ora, claro que não. Nós somos inofensivos. Essas histórias foram inventadas por causa de desavenças entre os nossos chefes no passado. P-21 estava muito admirado com aquela história e também muito aliviado por saber, para além dos Navi Pinkes não lhe fazerem mal, ainda o iriam ajudar a retomar ao Polo Norte. E assim seguiram viagem. Percorreram um longo caminho e, ao anoitecer, chegaram a uma ponte. P-21 estava abismado. Para além do lugar ser lindíssimo, Navi Pink começara a brilhar. Era bioluminescente. Uau! Do outro lado da ponte, via-se um portal brilhante. Agora só tens de atravessar o portal e estarás em casa. Boa viagem, Navi Blue. Adeus, Navi Pink. Obrigado. Até um dia. Algures, no Polo Norte de Pandora. P-21, estás aqui? Andamos à tua procura há horas. Hã? Olá P-12, nem vais acreditar. Tive um sonho fantástico.